Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino Bem longe eu avistava a figura de um menino Que corria e abria a porteira, depois vinha me pedindo Só que eu me arrendei seu moço, que era pra me ficar um filho Quando a boiada passava que a porteira ia fechando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai acompanhando Naquele sertão afora, meu berrante ia tocando No caminho desta vida, muito espinho encontrei Ai, nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu citei Vendo a porteira fechada e o menino não avistei Apiei do meu cavalo num ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, vejo a cruz do estradão Quem matou meu vinho foi um boi sem coração Lá pra banda de ouro ou filho, levantou gato selvagem Quando eu passo na fronteira até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que eu não esqueço jamais Nem que é o meu gato histórico, eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, berrante eu não toco mais